Unimed Ceará, cuidar de você. Esse é o plano. Supermercado JV, uma economia para você. Essa é a Cocalc, uma empresa da gente. Brinzanete, levando o mundo até você. Guilherme tem composições gravadas por todo que é artista bom do Brasil. Bora começar a mostrar para a galera, porque eu tenho certeza que tem gente que conhece a música e não sabe quem é sua. Com certeza, acontece muito. Eu vou começar com a música que ano passado ela deu muito o que falar. Uma canção interpretada pelo Júnior Viana e pelo Safadão. A composição minha é mais ou menos assim. Mas se um dia você me ligar e chorando pede meu perdão. Nem por um milhão, nem por um milhão. Mesmo sem você me prometer que pra sempre vai ser meu mozão. E nem por um milhão, nem por um milhão. Eu vou deixar de gostar do respeito meu sertão. Ai não. Com essa aí Safadão, qual foi o sucesso? Safadão, ele gravou Nem Por Um Milhão e gravou uma também minha no passado, que é mais ou menos assim. Me ama ou me deixe, me ama ou me deixe, me ama ou me deixe. Tá doendo ou não tá, mas preciso te falar. Cansei de amar sozinho, te dá meus carinhos. Tenta enxergar, só coloque em meu lugar. Suas palavras ao vento, não tem sentimento. Mais ou menos assim. Com o Zé Cantor. O Zé Cantor teve um bocado. Teve essa aqui ó. Melhor que tá estourado é a galera dizer. Ele estourou. Ele estourou. Ele pipocou. Mas amanhã não vem pedindo pra voltar, como da outra vez, que só me fez chorar. E se você vier, minha resposta é não, porque não é mais dona do meu coração. Já me falaram de você saindo por aí, fiquei sem graça, fiquei sem jeito. Ei, só tem água aí mesmo, né? Teve também sertanejo com Henrique e Juliano, né? Ah, nossos amigãos Henrique e Juliano cantaram a música minha mais ou menos assim ó. Por que que a amizade às vezes termina em amor? Mas o amor nunca termina em amizade e nunca terminou. Por que que você foi falar tudo o que me falou? E agora que acabou tudo virou saudade. Tudo virou saudade. É no arrastado da sanfona o aboio que apaixona, respeita meu sertão.